Fala galera! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do PlodiumSol. E bom galera, no vídeo de hoje eu só vou trazer para vocês mais um gameplay de Minecraft Box Edition aqui no canal. E nesse vídeo eu sou sempre para vocês um mapa de labirinto com a participação especial do meu amigo Luiz. Oi gente! Bom galera, se você não conhece o canal do Luiz vai estar na descrição do vídeo, beleza? O canal dele é de fã de dublagens. É com o que vocês passarem no canal dele e também se inscrevam no canal dele, beleza? Vai estar na descrição do vídeo. Bom galera, esse mapa de labirinto aqui não vai ser mapa de labirinto comum, certo Luiz? Sim, ai meu Deus. O objetivo desse mapa é a gente chegar naquele castelo lá na frente, aquela mansão, sei lá, um castelo que está lá na frente, como vocês podem ver aí. Só que a gente tentou deixar o mapa mais difícil, né? Um pouco mais desafiador. Que é no caso a gente criou um desafio, certo? Sim. O desafio dessa vez é a gente, quem perder, né? Quem chegar por último no final, no próximo vídeo vai ter que usar uma skin feminina. Isso mesmo. O Luiz vai ter que usar uma skin feminina no próximo vídeo, certo? Sim, que vai. Enfim, né? Vamos tentar ganhar. É, vamos lá tentar fazer o Luiz perder. Diego, vamos tentar torcer pro Luiz vencer, certo Luiz? Vamos ganhar do Gabriel, né? Vamos lá. É, vamos tentar aqui, na maneira justa, a gente ganhar do Luiz, né? Na maneira justa. Enfim, né? Vamos lá. Então, bora começar, hein? 3, 2, 1, e já! Sério, o Luiz tem que perder, pessoal. O Luiz não pode vencer. Vamos ver. Será que a gente vai vencer, pessoal? Será? Acho que eu tô voltando tudo aqui. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu tô voltando. Sim. Ah, comecei a ficar preso aqui. Tá, eu acho que eu tô voltando tudo. Me confundi já. Já comecei o mapa muito bem. Aparentemente, Luiz tá na mesma situação que eu, que eu tô me dando pra ver pra cá. Ai, meu Deus, acho que eu tô até perto, Gabriel. Não, isso não pode acontecer. É, eu acho que eu fiquei mais preso do que eu tava antes. Tenho que voltar aqui mesmo. Será que a gente tá perto mesmo? Calma, vou entrar aqui. Ai, meu Deus. Tá, tem essas barreiras invisíveis aqui. Que tão atrapalhando. Acho que é pra cá que eu tenho que ir. Será que eu tô indo pro lugar certo? Ah, que ótimo. Voltei pro início. Maravilha. Nossa. Dessa volta, eu tô só pra voltar pro início. Meu Deus. O perdido sou eu. Tá, aparentemente o Luiz tá na minha frente. Isso não pode acontecer. Tá, vamos lá, gente. Ai, meu Deus. Ficou errado. Tá, o Luiz tá ficando... Quando eu volto, eu tô com medo. É, o Luiz tá ficando ali desesperado. Tá, aparentemente ele não tá muito longe de mim, mesmo assim, ele tá na minha frente. Porque já é uma coisa ruim pra mim. Ai, meu Deus. Eu tô aí perdido. Eu tô tonto, já. Tá, eu acho que eu tô vindo pra cá. Tá, o Luiz tá bem perto aqui. Tô vendo ele aqui. Tô praticamente uma parede de distância. Legal, deu no nada. Uau. Que incrível. Dígido, calma. Calma. Tô voltando tudo. Tá louco. Tô voltando tudo, não. Sério, se lamento que tá me confundindo todo. Também tô... Ai, meu Deus. Calma. Tá, mas... Que lado que eu vou, hein? Ah... Que? Alguma coisa que aconteceu com o Luiz ali, aí não sei o que aconteceu. Gente, não, não, não. Tá, aparentemente o Luiz morreu. Não sei como. Acho que ele tava com fome. Não sei. Ódio. Eu sei que eu não fiz nada. Tô jogando maneiras justas aqui para passar. Justamente. Com certeza. E o Luiz aprovou. Realmente acredita na minha palavra. Que lódio. Tá, aparentemente eu voltei para o mesmo lugar que eu tinha ido antes. Eu acho que eu não decorei o lugar totalmente. Aí eu voltei aqui para onde a gente nasceu. E eu vou... Aconteceu alguma coisa, não foi? Que você voltou para o início. Eu não sei o que aconteceu. É, nem eu sei o menino. Tu não acha que você tava lá na frente e foi expulsado lá para trás para o início, né? Que estranho. Muito estranho. É, mas bugs acontecem, né? Então. Ai, meu Deus. Tô muito perdido. Gente, só pode isso aqui não ter... Não tem mais nada. Ué, que estranho. Eu tô indo para o lugar, mas eu não tô indo para o lugar. Eu tô voltando para o mesmo lugar que eu tava antes. Ué, que caminho estranho. Hashtag vamos ficar uma hora tentando ganhar isso aqui. É, a gente vai ficar aqui uma hora, passando disso. Tentando passar disso, né? Só falta a gente nem ganhar isso aqui. Imagina, a gente... Sei lá, a gente passa tanto tempo aqui e ninguém ganha. Nossa. Aí, prosa, ninguém usa roupa feminina. Fim feminina, legal. É, talvez. Nós vamos ver quem vai vencer. Meu Deus. Calma, gente. É pra cá. Sério, o Luiz tá muito desesperado porque ele aconteceu alguma coisa com ele, que ele voltou no início. Ele tá com medo de usar uma roupa feminina no próximo vídeo, né? Não, imagina. Nem tô com medo. É, então o Luiz tá de boa. Então, ele não liga se ele perder, certo? Não. Ai, meu Deus. O que eu tô fazendo da minha vida? Ficou errado. Ó. Olha quem tá aqui. Tá, o Luiz acabou de passar aqui na minha frente. Eu acho que ele também está perdido em nenhum lugar que eu estava. E, gente, eu acho que ele não tem como sair, não. Ó, eu acho que eu tô botando um lá pra comer. Ódio. O que aconteceu? Vai ser que eu vou pra fora do mundo, como? Joriel. Meu Deus. O que? Eu voltei pra cá? Não. O que eu vim fazer aqui? Nada. Eu voltei pro início. Você também voltou pro início? Eu coloquei no início. Ué, que estranho. Gente, parece que isso aqui... Não, pera. Ué, isso aqui não tem final, parece? O problema é que a gente não pode nem quebrar nada. Né? Esse que é o problema. Não, mas se eu vim pra cá, hein? Será que tem alguma coisa aqui? Tá, aparentemente não tem nada aqui. Tira que ninguém ia ganhar. Gente, eu... Oh, como é que eu... Tá, o Luigi tá bem perto aqui, eu acho Tá, eu acho que eu vou pra esse lado aqui Eu acho que eu tô chegando perto do final Eu tô vendo aqui o final Meu Deus É, Luiz, eu acho que você vai perder, hein Não sei porquê, mas tô achando Enfim, acho que eu tô sentindo também que eu vou perder Hoje não foi um bom dia pro Luiz, ele morreu duas vezes, do nada Do nada, nem do nada Né, uma coisa muito estranha É Fora que o Luiz também se perdeu todo agora Ele perdeu o tempo quando ele morreu ali, aí voltou pro início Falhaçada Ai Que ódio, eu só fui sendo ganhado O que? Ah tá, eu achei que você... Meu Deus Vou ter um susto agora Nossa, eu tô ficando muito assustado agora Com esse fogo que tinha vencido quase Eu jurava Ainda bem que não, né? É, o Gabriel tá longe Não tem como Nem sei onde eu tô Eu andei aqui todo... Eu tô todo perdido agora Tá, eu tô voltando toda hora pro mesmo lugar Certo Luiz Oi Oi Não queria te falar nada não, né? Mas eu acho que eu cheguei no final, não é mesmo? O que? Não queria te falar nada, né? Mas... Eu acho que eu cheguei no final Tá me vendo? O que que... Gabriel Tem um bloco Eu não quebrou o bloco Não Não Tem bloco quebrado aí? Ah, Gabriel É, eu acho que eu venci, né? Então Até comi meu bolo aqui de comemoração Que ódio Ué, como que tem... Você quebrou o bloco? Tu quebrou o bloco, né, garoto? Para Tinha um caminho aqui desse lado, ó Eu vim pra cá Calma, do outro lado, no caso Calma Cadê o caminho que tava aqui agora? Ah, pra esse lado aqui tinha um caminho Aí eu só andei pra ele, quebrei a parede Quer dizer, andei direto E consegui Calma, cadê a parede? Tá desse lado aqui, eu acho Tá aqui, ó Eu vim pra cá Segui reto aqui E cheguei no final aqui Aqui, ó Segue reto aí e pronto Encontrei o final Eu só tive que usar uns pequenos atalhos só Legal isso Como, por exemplo, quebraram as paredes Nada que não fosse permitido, né? Enfim, né? É isso É, então, galera Como vocês viram aí O Luiz perdeu, né? Honestamente Justamente Agora no próximo vídeo Ele vai ter que usar uma roupa feminina Certo, Luiz? Odei Luiz todo animado ali Pulando de alegria Super Ai, meu Deus Esse nó aqui é gigante Percebi, ó Legal Voltei desde o começo Aqui, ó Cara Você andou pra frente? Meu Deus Calma Calma Não anda, não anda Você continua andando Calma Pera Aí, boa O que será que tem aqui? Ah, não tem nada Ótimo Terminamos o vídeo Perdendo Legal É, terminamos o vídeo Muito bem Hum Ótimo Ótimo Ah O que será que tem aí embaixo? Pode ser Pera Certo Consegui Boa O Luiz jogou aqui embaixo De De ácido Ah, tá Nossa, o mapa é muito grande, hein O carinha que construiu ele Né Uma vibe bem Halloween Com certeza Mas então, a gente vai encerrar o vídeo aonde? Então, o que é você, né? Tá Vou encerrar aqui perto desse lago verde Uma coisa bem Enfim Tá até de noite já Até combinou com o mapa Né E bom galera, esse foi o mapa Espero que vocês tenham gostado dele E também espero que vocês tenham gostado do desafio que a gente fez aqui Nesse mapa Que o Luiz acabou perdendo honestamente Como vocês viram aí na gameplay Honestamente Eu não sei nenhum tipo de atalho, né? Mas o Luiz perdeu, né? Desafio, desafio Então no próximo vídeo Ele vai ter que usar uma roupa feminina, né Luiz? Sério Comentem aí Escrevam nos comentários O que o Luiz deve usar Feminina no próximo vídeo O Luiz tá muito animado Sério Olha a alegria dele Super Meu Deus Viu? Ele tá muito animado pra esse dia Pode Mas então, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado dele Se gostaram Não se esqueçam de compartilhar Com todos os seus amigos e amigas Que também gostam de Minecraft E também não se esqueçam de passar No canal do Luiz Que vai estar na descrição do vídeo E bom, galera Falou E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau